Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como você copiar um OPL de um memory card para o outro. Vou ligar aqui o PS2 pra vocês verem. O primeiro memory card aqui, galera, tem o OPL, tá? O segundo não tem. Vou mostrar pra vocês aqui na tela aqui os saves que tem aqui nos dois memory cards. Lembrando que esse processozinho aqui, ele é mais pra quebrar um galho aí. Se você quiser saber como faz o OPL aí, através de um launch shelf, através de um CD, por exemplo, tem vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição e nos cards aí em cima pra vocês. O primeiro memory card aqui, ele tem o OPL aqui na tela, como vocês podem ver. Tem essa partinha aqui do OPL e tem essa outra aqui, tá? Lembrando, esse primeiro aqui, o maior, na verdade, né? Esse aqui tem 1856kb, ele é o nosso OPL. Esse segundo aqui embaixo, se você pressionar X, ele diz 155kb, ele é a nossa configuração do OPL, tá? Então, importa se algum apague, independente de um dos dois aqui, não apague. Só se você fizer alguma cagada aí mesmo, você vai lá e apaga as configurações. Nunca a pasta maior, porque a pasta maior é sempre o seu OPL. Neste outro memory card, não temos nada, tá? Como vocês podem ver aí, ó. Temos aí só os saves do Black e as configurações do PS2, tá? E aqui é bem simples. Vai vir aqui no seu primeiro memory card, vai pressionar X. Nessa primeira aqui, galera, que é a pasta maior, você vai copiar, vai pressionar X aí. E aqui ele já está selecionando outro memory card, vai pressionar X e essa aqui vai pressionar X e vai começar a copiar o memory card aí. Lembrando que eu só vou recomendo vocês a copiarem o primeiro memory card, que é aqui de 1856kb, porque ele é o OPL oficial aí, no caso, o OPL. O outro é configuração. Por quê? Se você pega uma configuração de um OPL, vamos supor que você está fazendo isso aqui para um amigo. Ele já tem uma configuração que ele utiliza na TV dele também, vai que ele utiliza alguma configuração de imagem. Se você pegar essa configuração aqui, pode ser que na TV da outra pessoa não pegue, tá? Então, copia somente ali aquela pasta do OPL. Vamos lá para o outro memory card. Como vocês podem ver, temos aí agora a pasta do OPL. Beleza, família? Bora vir aqui no PS2, ó. Bora desligar. O meu demora mais um pouquinho para desligar, porque ele está com problema neste botão aqui, ó. Mas vai desligar lá, se liga só. Desligou. Agora é simples, é só a gente trocar aqui, ó. Esse aqui tem. E agora esse aqui também tem, tá? Originalzinho aqui. Lembrando que esse processo aqui, ele vai funcionar. Sim, tá? Segura o R1. Ele vai funcionar sim na maioria aí das versões de OPL que você tem instalado em algum memory card ou seu amigo. Provavelmente vai funcionar. Mas se for versões antigas aí, ele tem uma versão 0.7, 0.8 ou qualquer outro tipo de versão aí, talvez possa ser que não pegue esse procedimento. Então, verifica isso. Não é todas as versões que vai funcionar. Mas no OPL oficial aí, que é bem recente, vai funcionar tranquilo. Ele vai cair aqui, nessa tela. Bora configurar rapidinho aqui. Pressiona X. Para você aparecer a sua lista de jogos, você tem que ativar essa opção aqui, ó. BDM Start Mod, que está aqui embaixo. Vai pressionar X. Vai deixar aqui ele com setinha para baixo em alto, tá? Que é automático. Esse resto aqui você não mexe. Só mexe em Application Start Mod. Vai deixar aqui em alto também. E o primeiro menu que vai aparecer, que é essa opção de baixo, Default Menu, você vai colocar aqui, ó. Setinha para cima aí. E vai colocar BDM, tá? E cadê? Vai achar aqui o BDM, galera. BDM. Acho que eu estou ativando errado, não. Deixa eu ver. Aqui, ó. BDM Games. Pressiona X. Aí vem aqui em OK. BDM significa a sua lista de jogos. E Display Settings. Não mexa em nada, tá? Não mexa em nada. Simplesmente deixa a forma que está. E vem aqui em Salvar Mudanças, que é Save Changes, tá? Salvar Configurações. Para deixar em português, galera, recomendo você assistir o vídeo de atualização aqui do canal. Se inscreva só em About, que é o número da versão. Tá vendo aí, ó? Uma das versões mais recentes. E aqui é só pressionar Game List com bolinha, tá? Agora sim temos minha lista de jogos. Eu estou até com o pendrive conectado aqui, tá? E é o seguinte. Agora é só jogar, ser feliz aí. Temos até um Launch Elf aqui. E, família, é o seguinte. Faz o teste. Verifica aí se está funcionando. Se não funcionar aí, recomendo utilizar o Launch Elf, que é mais certeiro. Vai funcionar de boa. Se não estiver pegando, pode ser que o seu Memory Card seja corrompido. Ou também, talvez não seja compatível a versão do APL, como eu expliquei para vocês. Qualquer coisa, vocês formatem a versão do seu Memory Card. Tem vídeo aqui no canal. Card descrição para vocês aí. E, se persistir ou problema, recomendo vocês aí a trocar de Memory Card. Mas, creio que não seja isso, tá? Bastando formatar aí que já era, tá, família? Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva. Espero que você tenha te ajudado de alguma forma. Com alguma dicasinha aí. Espero ter te ajudado com essa dicasinha, na verdade, tá? Estou me enrolando tudo aqui. Deixa o like, se inscreva. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.